Aqui a gente está com a Bruna, que vai fazer o cabelo que a Carolina Dickmann está na novela, As Três Irmãs, onde ela tem o cabelo todo frisadinho, todo anelado. Então o que eu estou fazendo aqui é a preparação para o cabelo da Bruna, que vai ficar igual. A gente está usando um shampoo anti-resíduo para remover qualquer impureza radical livre e deixar o cabelo prontinho para entrar com o tratamento, para realçar as luzes dela e poder dar o resultado final perfeito. Agora a gente tira o excesso de água para poder aplicar a máscara. Esse tipo de terapia, assim, de você terapiar o cabelo, você pode fazer com qualquer máscara em casa que você já vai estar agindo de uma maneira terapêutica no filho. Agora a gente vai enxaguar, aí eu vou secar o cabelo dela um pouco, tirar 80% da umidade para a gente começar a preparar o cabelo dela para ficar igual o da Carolina Dickmann. Você está preparada? Estou. Agora a gente vai começar a dividir o cabelo, vai começar a trançar esse cabelo, onde essas trancinhas vão dar toda frisada do cabelo. Para segurar toda a trança, a gente vai colocar um elástico pequeno, que é para penteado. Um bom produto, um bom finalizador, até um silicone também dá jeito. Após deixar o cabelo secar bem, você vai, desmancha toda a trança. Fica essa marcação de frisado, né, na trança. Desfeito da trança, o cabelo fica todo marcadinho. E aí E aí E aí